Eu sou Lídia e eu vim aqui agora para conversar um pouquinho com você, para contar um pouco de quem é Diana Suemi. Eu tive uma oportunidade de fazer alguns trabalhos, participar de alguns encontros e seminários, workshops, rituais com a Diana. E conheci muitas pessoas que ela pôde ajudar, como a mim. A Diana, ela trabalha com tanto amor, e eu tive a oportunidade de dizer isso para ela, que ela trabalha com tanta alma, com tanto coração naquilo que ela faz para ajudar as mulheres. Ela traz tanto conhecimento, que ela é um presente na nossa vida. Ela esteve aqui na minha cidade, eu sou de Bauru, e muitas mulheres daqui que vão ter oportunidade de ouvir isso, sabem do que eu estou falando. Ela leva o conhecimento de amor, ela leva força para as mulheres, ela ensina o caminho da nossa autossuficiência, do nosso encontro com a nossa essência. Ela nos reconecta com a nossa essência verdadeira, que é a nossa fonte divina. E essa oportunidade que eu tive, eu desejo que muitas pessoas tenham. A Diana tem um trabalho, ela estimulou que a gente fizesse trabalhos com outras pessoas. Ela nos impulsiona para que a gente seja melhor a cada dia. Ela nos ensina. E os trabalhos que a gente teve oportunidade de fazer em lugares onde as mulheres sofrem, onde tem pessoas sentindo muita dor. E a gente poder ir até essas pessoas, fazer uma prática de fazer uma oração, uma meditação de campo de amor, uma dança. Isso faz com que as mulheres se sintam mais fortalecidas. E essa prática me ajudou muito, me ensinou muito, abriu muito o meu coração. E a gente sabe que na Rússia existe uma perseguição religiosa e eles não desejam que as mulheres sejam espiritualmente livres. E que nesse momento está acontecendo muitos ataques. E eu queria dizer isso para vocês, que essas pessoas que estão recebendo esses ataques precisam muito da nossa oração. E que a gente possa fazer muitos campos de amor, colocando essas pessoas, enchendo essas pessoas de luz, emanando luz do nosso coração. Para que cada pessoa que passa por essas influências negativas, possa se libertar. Porque a gente sabe que esses maus espíritos, eles tiram a nossa saúde, tiram a nossa prosperidade, tiram a nossa capacidade de ser feliz. Então que a gente possa abrir a nossa alma, abrir o nosso coração, emanar luz para essas pessoas, para que elas não se sintam, não se fiquem tão envolvidas. E possam se libertar dessas emoções negativas e abram o seu coração para o amor, para a beleza. E gratidão, Diana, por essa alma tão conectada a Deus, por essa vida de entrega, de serviço, de doação que você tem para cada uma de nós. Namastê. Namastê.